Toda grande missão tem seu pequeno começo. E na Operação Streaks, eu já consegui o mais difícil. Consegui uma filha, a Ana. Agora, preciso fazer ela entrar na escola e passar da prova. Isso não vai ser fácil, porque ela é muito inteligente. Não é? Mas, isso não está certo. Será que eu me enganei? Será que essa garota é burra? Será que ainda dá tempo de trocar? De devolver ela para o orfanato? O que aconteceu? Está todo mundo olhando. Essa lã não foi descoberto. O que você quer, Ana? Uma pistola com silenciador? Péssima ideia. Já sei, já sei. Para de chorar que eu te dou amendoim. Amendoim? Legal demais. Eu não entendi nada do que aconteceu aqui. É como se ela lesse a minha mente. Agora, o próximo passo. Conseguir uma esposa. Continuando a nossa missão, a Ana conseguiu passar na prova. Agora, precisamos arrumar uma mãe para ela, para ela poder entrar na escola. Mas, onde? Hum... Talvez o Frank? Será? Eu não quero essa mamãe, não. É, não deu certo. Então, vamos comprar um uniforme. Agora, a gente vai tirar suas medidas. Fica com a Titi um pouco, meu bem. Só estou, eu não estou à vida. Quem poderia ser uma mãe para a Ana ou uma esposa? A costumeira já é casada? Já a proprietária pode ser? Mas ela está na lista de pessoas que já foram presas. Então, é um risco muito grande. Oi, com licença. Ah, que surpresa, Yor. Que bom me ver. Oi, tudo bem? Vocês conseguem arrumar o meu vestido? Com urgência, se possível. Quem é ela? Yor, Yor, Yor. Ah, lembrei. Yor Brian, 27 anos, solteiro. Será que... Mas está me encarando desde que eu entrei. Posso ajudar com alguma coisa? É, eu só te achei muito bonita. Então, você acha que a minha atriz física é bastante satisfatória? Sim, é. Eu acho. Você é tão bonita de rosto e corpo. Devia começar a se cuidar um pouco mais. Você não quer... Papi! Eu estou toda mentida agora. Quem é? É só uma outra cliente. Ele tem uma filha. Eu não acredito que estava prestes a me atirar para um homem casado. Muitas mulheres foram mortas por esposas seumidas em fúria. Mas é claro que eu mataria a esposa primeiro, com certeza. Ai, droga. Se eu ficar pensando assim, alguém vai acabar descobrindo que eu sou uma assassina. Eu tenho que aprender a ser mais normal. Uma assassina! Um espiano. Uma assassina. Isso é... Eu pensei que ela pudesse ser minha esposa. Mas é melhor não. Eu pensei que ele podia fingir ser o meu namorado na festa. Mas é melhor evitar confusões conjugais. Puxa, estou me sentindo tão sozinha. A Anja queria tanto uma mamãe. E foi assim que eu, a Iori e a Anja nos tornamos uma família. Será que vai dar certo? Isso nós só saberemos no próximo episódio. Uma sogra de palmas para o Rafa. Valeu, sua arma foi no mesmo lugar. Você é muito certeira. Tchau, tchau.